Hello, hello! How are you? Como vocês estão? Tomando quatro anos, estão bem? Tiveram um bom fim de semana? Tiveram um bom início de semana? Oh, que coisa boa! A gente fica feliz, tá? Por você estar bem e por você estar aqui novamente para mais uma English Class, tá certo? Então, peguem todo o material de inglês de vocês. Hoje nós vamos precisar do notebook, vamos precisar de todos os pencils, tá? E também vamos precisar da nossa agenda, tá certo? Então, vou falar em agenda, vamos já iniciar as preparações para começar mais uma aula, vamos copiar a nossa agenda de hoje? Ok, vocês já estão sabendo qual é o assunto da aula de hoje, que é o alfabeto. Yes, alfabeto. Teacher, mas eu já conheço o alfabeto. Por que a gente vai falar do alfabeto na aula de inglês? Ah, nós já conhecemos o alfabeto em português, né? E também usamos todas essas letrinhas aqui, não é verdade? Mas, como é que a gente pronuncia cada uma delas em inglês? Vocês já viram? Vocês já conhecem? Então, vamos aprender sobre isso hoje? Quando a gente começa a aprender sobre o alfabeto, né? Quando a gente aprende direitinho cada uma dessas letrinhas aqui, a gente consegue soletrar as palavras em inglês. Olha só que legal! Imagina só você falar uma palavra em inglês, ou alguém falar uma palavra em inglês para você, e você conseguir falar cada letrinha que está nessa palavrinha. Que legal, não é verdade? Então, let's learn. Let's learn about alfabeto. Ok, let's start, guys. Então, nós temos aqui, né? Nos alfabeto. Yes, ok. Temos aqui das letras A até a letra Z. A Tietchan colocou assim, espaçadinho, porque entre elas eu vou escrever, tá? De outra cor, como é que a gente fala, né? Cada uma delas na nossa língua, né? Como a gente pode pronunciar elas da maneira, acompanhar da maneira mais fácil, tá certo? Então, acompanhem com a teacher cada uma delas, tá certo? Let's start! Já a partir da letra A. Como nós podemos falar a letra A em inglês? Ah, olha só. Letra A, de Apple. Very good. Letra B. Como nós podemos falar a letra B em inglês? B. 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 Básico. 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 B. Básico. Letra C. 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 Car. C. Car. C, letra D, R, olha só, D, 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 dinner, very good, letra E, olha só como a gente diz a letra E, 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 D, elephant, 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 E, letra F, E, F, F, D, fun work, fun work, very good, Vamos para a next letter, letra G, D, D, olha só como se escreve a letra G, D, 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 giraffe, very good, next letter, H, 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 pouquinho diferente como a gente escreve ela, né, pouquinho estranho, né, gente, mas olha só, é assim que a gente consegue ler a letra H em inglês, H, 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 de helicopter, 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 very good, next letter, E, E, olha só como a gente lê a letra I, 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 de igloo, igloo, very good, next letter, letra J, 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 Olha só essa também como é diferente do jeito que a gente escreve a letra J, 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 de jelly, jelly, very good, next letter, tá, como pronunciamos? K, 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 de key, 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 very good, next letter, L, essa nós pronunciamos L, 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 de lion, Lion, very good, next letter, M, como ficou M? M, 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 de monkey, 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 next letter, N, 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 de nine, 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 very good, next letter, O, 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 teacher, yes, O, 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 D, one, 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 next letter, P fica P, 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 P de pineapple, pineapple, very good, next letter, Q, P, 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 P R de rainbow, rainbow, rainbow. Next letter, S fica S, 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 S de snake, snake, S, snake. Very good, guys. Next letter, T, 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 yes, T, T, G, ten, ten, ten. Next letter, U, 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 yes, U, U, G, umbrella, umbrella, umbrella. Very good. Next letter, V, V, yes, V, 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 D, violet, violet. Very good. Next letter, W, 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 G, wonder woman, wonder woman, wonder woman. Next letter, X, 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 X de X-men, X-men. Very good. Next letter, Y, 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 D, yard, yard. Very good. And the last letter, Z, 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 Z de zebra, zebra. Very good, meus amores, muito bem. Olha só, as letras do nosso alfabeto, mas aqui nós acabamos de vê-las em inglês. Yes. Assim nós poderemos soletrar palavrinhas em inglês. Olha só que legal. Então, vamos ver cada uma delas novamente? Dá até para lembrar daquela musiquinha, né? A, B, C, D. Então, let's start. Let's sing. Então, cantem aí com a teacher, tá certo? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Olha só, olha só. Essa é uma das primeiras musiquinhas que a gente aprende em inglês, né? Que é a musiquinha do ABC, a musiquinha das letrinhas do ABC em inglês. Então, é muito legal porque quando a gente conhece as letrinhas do alfabeto em inglês, a gente consegue soletrar palavras em inglês. Por exemplo, my name is Danyara, né? Meu nome é Danyara. Como é que eu posso soletrar meu nome Danyara em inglês? Então, let's start. D-A-N-Y-A-R-A Danyara D-A-N-Y-A-R-A Como é que você poderia soletrar seu nome? Um outro exemplo. Ângela A-N-D-I-L-A Ângela Very good. Next word. Uma outra palavra agora. Por exemplo, English Como poderíamos soletrar a palavra inglês? I-N-D-L-I-S-H Olha só que legal. Não é legal a gente conseguir soletrar as palavras em inglês? Dizer cada letrinha? Não se preocupem que isso a gente aprende com o tempo, tá? A teacher, quando eu estava aprendendo inglês, também é difícil no início, porque tem sons do inglês que não são comuns no nosso português, na nossa língua mãe, né? Então, é difícil mesmo a gente conseguir reproduzir, porque também a gente não fica ouvindo direto pessoas falando inglês ao nosso redor, porque nós estamos num país que fala português. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir memorizar a pronúncia de algumas palavras, porque esses sons não fazem parte do nosso cotidiano, a gente não está muito familiarizada com eles, certo? Então, de início, a gente tem dificuldade mesmo, acontece com todo mundo, tá certo? Meus amores, não se preocupem. Aqui é uma coisa que leva tempo, né? A gente vai estudando, a gente vai treinando, e se vocês forem treinando aí em casa, já já vocês vão estar super craques em conseguir soletrar toda palavrinha que vocês verem. Inclusive, soletrar palavrinhas em português também, mas aí soletrando elas em inglês, tá? Palavras em português, soletrando em inglês, certo? Gostariam de tentar? Tentei aí em casa, e depois vocês podem mostrar para a teacher quais foram as palavrinhas que vocês conseguiram soletrar, ok? Muito bem? Então, nós já temos todas essas, né, como nós podemos pronunciar o alfabet em português, né? A Tietchan escreveu aqui em vermelhinho, tá? Mas aí a Tietchan vai colocar agora bem direitinho para vocês copiarem no notebook de vocês, tá certo? Muito bem, muito bem, Tominho do quarto ano, conseguiram copiar tudo bem direitinho? Aí vocês podem copiar a letrinha de uma cor, e como a gente pronuncia ela é de outra corzinha, para ficar diferente, tá certo? Então aí fica legal para vocês conseguirem distinguir cada uma das palavrinhas, tá bom? Então, agora que nós já aprendemos a respeito do alfabeto, é uma aulinha simples, né, mas uma aulinha bem legal, porque aí nós conseguimos ampliar o nosso conhecimento no inglês conhecendo o básico, porque é do básico que a gente se inicia e é do básico que a gente alcança, e a gente vai se aperfeiçoando, alcança o bom aprendizado, tá certo? Muito bem, então, tem a atividade extra no caderno de vocês, tá? Então, espero que vocês gostem de fazer a atividade extra, tá certo? E espero que vocês tenham gostado da nossa English Class de hoje a respeito do alfabeto, né? Um assunto muito conhecido da gente, mas que é importante nós darmos a atenção em outro idioma também, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, e a Tietchan está com saudade de vocês, tá certo, meus amores? Eu te vejo aqui na próxima aula, see you next class, bye bye!